E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor do Bregu e estamos aqui em mais um vídeo, não é? Só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, curta, compartilha, dá aquele joinha, o famoso tapa no dedão e deixa aí na descrição dos jogos que você quer que eu jogue, porque o seu feedback é muito importante Estou aqui suado, estamos com calor, vamos botar mais um aqui, então é isso aí galera, hoje é sábado Então, pretendo postar ainda hoje esse vídeo, né? Besteira Então, pretendo postar ainda hoje esse vídeo Estou indo lá agora na casa do Pedrinho, né? O Pedro Menezes, opa, está tremendo Para quem não sabe quem é o Pedro Menezes, é o Pedro que joga com a gente Free Fire, né? Então, vamos pensando em voltar com o Free Fire Então, aqui é a minha sala, né? Desculpem a bagunça, né? Porque é dia de lavar roupa Televisãozinha Essa TV aqui, era desse lado Ah, mas só fez trocado de lado, não A gente não procurou de lado, aqui também, ó Podem ver ali, ó, está vendo aqui, ó Aqui tinha Até mais ou menos, eu acho que aqui Uma parede Tinha um móvel, até já saiu em vídeo, já E a gente abriu, por quê? Como a casa é pequena, ó Vou dar aqui uma girada para vocês verem como ficou grande agora, ó Está vendo? É Dia de lavar roupa Então, ficou bem grande, agora a cozinha a gente colocou aí para trás Ali Esse banheiro era aberto para lá, a gente teve que inverter, né? Porque banheiro na cozinha não pode, né? E é isso aí, galera Agora, vamos só aqui tomar uma aguinha, né? Nessa Caneca linda Maravilhosa A caneca Do doutor do brega, então, ó Vamos aqui, ó Tomar uma aguinha E vamos lá, agora, na casa do Pedrinho, né? Por que eu vou na casa dele? Comprar um carrinho aí, né? Que diz ele que é muito rápido, muito veloz É E a gente vai lá dar uma olhadinha, né? Lembrando, galera, né? Que nesse domingo, agora, eu vou organizar já o sorteio Eu vou separar os nomes direitinhos Lembrando sempre Tem que ser inscrito no canal Tem que curtir ou compartilhar Esta foto no meu Facebook ou Instagram No caso, até domingo, agora, está valendo Então, pessoal, né? Lembrando que quem é banido Do canal Ou bloqueado da PSN Não vai participar Mesmo que aconteça Sem querer Me enganar e botar o nome Não ganha o prêmio Por quê? Porque os que são banidos Ou bloqueados São os bagunceiros E bagunceiro aqui no nosso canal Não tem vez Porque aqui é 100% 99.9 Family Friends Que às vezes Quando são palavras Falouzinha besteira Mas nada Que mate ninguém, né? Então, deixa eu ir embora Que eu estou já morrendo de calor Então, vamos agora aqui, ó A vinheta, a vinheta, a vinheta Uh! Então, galerinha Acabamos de chegar aqui na casa Do Pedrinho, né? O Pedrinho mora Ali em cima, né? E aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Aqui é o Bar e restaurante da mãe dele, né? Peraí, peraí Calma, muita luz, gente Muita luz Pra cá, pra cá Melhor, ó Ali, ó O Bar da Língua Show de bola Que faz uma língua de boi Não sei se é boi ou se é vaca Faz a língua, né? Tem muitos pratos aqui Mas, assim O carro-chefe mesmo aqui é Língua, né? Aqui é o fundo, ó Nós temos aqui o nosso Clube Munecipal E ele, tá vindo? Tá, tá vindo Essa daqui, gente, ó Tem a mãe do Pedrinho A dona minha Oi Dona do bar aqui, ó Quem vinha aqui no bar E disser que veio pelo meu canal Vai ganhar um atendimento bom Obrigada Desconta, né? Então, vamos esperar lá O bonitão acordar, né? E já são, ó 1h25, né? 1h27 Vamos ver de que hora Esse bonitão vai descer, hein? Ai, meu Deus Bom, galerinha A gente tá aqui Como eu já falei, né? O Badalimbo É um lugar muito Familiar Muito gostoso Muito bom Olha quem chegou aqui, ó Esse daqui, gente Aqui é o Pedrinho, né? O famoso Pedro Menezes Do Free Fire Então, ele trouxe aqui Uma coisinha pra gente ver, ó Vamos dar uma olhadinha aqui No brinquedinho dele Olha, galerinha Carrinho aí, ó Frabíssimo, né? Fino do fino Rodinha com câmera de ar Enchimento hidrovácto, viu? É hidro... Vamos ler aqui embaixo, ó Hidrovácto Quando ande, isso aqui enche, viu? Carrinho é bravíssimo Só meti um lugar Que é o piloto, né? Controlezinho aqui, ó Top de linha Já vem até o Speed Fire Oh, meu Deus, doutor Ele é da Power É Carrinho bravíssimo Você vê que aqui é um controle realmente Profissional, né? Tem aqui o famoso Liga-des-lega Aqui, ó Pra quem nunca vê esses carrinhos, ó Pra cá, peraí, calma Pra cá ele acelera E pra cá ele Tem a ré ou freio, né? Se você vier correndo Você dá um totózinho aqui ali Ihuuu, ihuuu Pra quem não viu Eu dei um coisinho aqui Então aqui, ó Volantezinho, né? Esse daqui é bom Que já é um volante com mola, né? Você puxa, solta e ele volta Tá vendo? Tem uns Os mais antigos Os mais baratos Ele não tem essa molinha, não Você bota aqui e ele fica Ó, bem emborrachado Se brincar A gente tira até isso aqui Bota no pneu dele mesmo, ó Algumas funções Pra deixar ele brabo Brabíssimo Fino do fino E Red Hot Chili Pepper Aqui é Carrinho é Brabo, é brabo Anteninha aqui ainda Pra pegar o Wi-Fi, né? Pra pegar o canal Doutor do Brega Vem cá, vem cá Vem cá andando Meu Deus Tira esse lixo daqui Meu Deus Que nojo É, até porque ele lubrificou ele hoje, né? Aí tá todo aí Meladinho no óleo Então aqui, galera Tem duas travinhas, né? Pra demonstrar a travinha aqui Tem essas travinhas aqui, né? Pra prender, né? Que são duas, ó Tá vendo? Parece aqueles belilhos Que mamãe bota no cabelo Vamos deixar ali os belilhos E aqui ele prende, né? Então aqui, um carrinho, ó Totalmente top Ó O bom dele é isso aqui, ó Ó Ele vinha correndo aqui de lado Ele, ó Eita Uma curva só de um lado, ó Bicho é top Também aqui, né? Esse aeroforte também pode sair E o interessante, gente Pra vocês terem uma ideia Como é Simples um carro elétrico Então a gente vai tirar aqui a capinha Isso aqui é óleo, né? Catota, viu? Ele tá todo lubrificado Vamos tirar aqui, ó Então basicamente É isso que é um carro elétrico Tá vendo, ó Vamos botar esse telefone pra lá Vamos puxar Ai meu Deus Vamos puxar ele pra cá Então basicamente Pra vocês entenderem O carro elétrico Ele trabalha com dois Aqui, ó Dois servos motores Doutor, tem diferença entre motor e servo motor? Sim O servo motor Ele é usado na robótica E o motor é motor normal Certo? Então aqui nós temos um motor De propulsão, né? Pra jogar ele pra frente ou pra trás Lembrando que esse carrinho Ele é Quatro por quatro O que seria quatro por quatro Quando acelera Ele acelera as quatro rodas Por exemplo Eu tenho um carro Um Gol Que é aquele ali, ó Cozinho preto Então o meu carro Ele é dois por quatro Por que dois por quatro? Das quatro rodas As minhas só aceleram as duas da frente Que no caso no Brasil Vamos dizer assim Oitenta por cento dos carros São dianteiro Alguns são traseiros Mas aí é Coisa de mecânica Então esse carrinho aqui É um off-road, né? Ele é quatro por quatro Esse servo motor Tanto ele trabalha pra frente E pra trás Certo? Temos também aqui Mais um servo motor Que ele faz justamente Esse movimento Vou fazer o seguinte, Pedinho Liga ele aí, por favor Liga aí Vamos ligar aqui, ó Tá vendo? Então se a gente mexer aqui, ó Vamos deixar até aqui Aqui Dá pra vocês verem, tá vendo? Então, ó Ele tem esse sistemazinho aqui, ó Aqui dentro Logicamente também tem mais O servo motor, né? A durabilidade do servo motor Ela é bem maior Do que a do motor Pedinho, dá só uma Levantadazinha no carrinho aí Não, pera aí Não, não, não Pega o controle Baixa o controle Na mesa Solta o carrinho Pronto Dá uma aceleradazinha Pequena Não, bota o controle lá, rapaz Vai mostrar o controle também, hein? Olha Vai, pouquinho Pouquinho, rapaz Agora pra trás Devagar, homem Vai, de novo Devagarzinho pra frente, hein? E pra trás agora Tá bom, valeu Deixa eu desligar aqui Que tu é um perigo Perdi no volante Perigo constante Então vocês viram aí Vamos desligar o controle Pra não gastar a bateria Que a gente vai dar uma sandadinha com ele Então, gente Basicamente é só isso Um carro elétrico tem Dois servos motores Um pra propulsão, né? Que é pra ir pra frente e trás E outro pra direção Vocês podem ver Que todo esse sistema aqui, ó Do volante De suspensão É idêntico A um carro grande Aqui também a gente tem a bateria, né? Que ela é de 1.100 mAh, não é isso? 1.100 mAh Dá mais ou menos do que? 10 minutos de brincadeira? Isso 10 minutos, gente Porque esse carro aqui é meio doidinho, viu? Esse aqui é meio doidinho Ele é 10 minutos, olha Topado E esse carrinho é 4x4 Se ele fosse 2x4 Aí sim, demoraria bem mais Mas isso aqui você pode depois botar Uma outra bateria Ou duas baterias E ele anda bem mais, né? Outra coisinha também é isso aqui, ó Aqui embaixo, aqui Inclusive tem esse ferrinho aqui Que a gente chama de dissipador Que é pra dissipar, no caso Retirar o calor Então aqui dentro tem uma centralzinha Bem simples, né? Uma central que, no caso Esse carrinho aqui Eu posso até me arriscar Pode até não ser Mas eu posso me arriscar Que ele é um carro de 4 canais Por quê? Um canal Ele vai pra frente Outro canal ele vai pra trás Um canal esquerda E um canal direita Então esse aqui é um carrinho Ó, tá vendo? Um PES Deixa eu ver aqui O que tá escrito aqui Tá escrito Aí é PES 15 Que aí é outra coisa Então, basicamente Vocês veem Bem simples Um carrinho elétrico Dois servomotores A centralzinha A bateria E acabou Você tem aqui Não é A marcha dele, né? Isso aqui é a antena dele Até inclusive Futuramente Até se o Pedrinho quiser Pode botar uma antena maior Pra ele ter uma distância maior Obviamente Tem que aumentar aqui E uma antena também Diferente aqui E ele fica pegando mais longe Mas também não adianta muito longe Porque não é um carro Gigantesco Se fosse um carro de 25 metros A gente pegaria uma distância gigantesca Mas é um carrinho pequeno E anda bem, né? Então a gente já mostrou aí O carrinho Cadê? Aqui a capinha dele O interessante também, gente Se o exemplo Vocês compram esse carrinho Vamos colocar aqui O que eu mostrei a vocês É isso aqui Isso aqui, ó É a antena Aqui são os encaixes Da capinha Vamos dizer Pedrinho comprou o carro Meu Deus, doutor Que carro lindo Ele corre muito Se futuramente ele disser Meu Deus, esse meu carro é feio Eu não quero mais ele É só vocês Jogarem isso aqui E comprar outra capa Essas capas também vêm na internet Sabia? Sim Então aqui você pode fazer Uma Kombi Você pode fazer um Fusca Pode fazer O que você quiser Até uma nave espacial Então é isso aí, galera A gente agora vai dar uma Fechada nele aqui Vamos tentar limpar Aqui tem muito óleo Tem mais óleo Do que batata frita E vamos dar uma voltinha No bichão Já tem nome O teu carro já tem nome Rex Rex, é É um Rex Car Então daqui a pouco A gente vai dar uma voltinha Com o Rex Car E vamos que vamos Mua Mua Se inscreva no canal Bom galera, depois daquelas voltinhas Vocês viram né Eu não botei tudo né, pra não ficar o vídeo grande Mas ainda tem bateria Uma coisa também que eu esqueci de explicar Que aqui ele tem um rolamentozinho também né Que é justamente a transmissão né Que a aceleração dele vem E joga e pode ver aqui ó É muita sujeira É carrinho off-road Tava limpinho Todo bonitinho Olha como ele já tá Porque isso aqui foi carreira Lembrando também a galerinha Que eu esqueci de avisar também Ele troca também as rodas Então já temos aqui ó Com essa chave aqui você desmonta o carro Praticamente todo, se não desmontar todo E também as rodinhas também vendem viu Se você quiser uma roda maior, menor Um joguinho de roda mais estiloso Então tudo isso vende né Ele infelizmente, se vocês perceberam Tem uma hora em que ele empacou na areia Estava rodando as dianteiras E não as traseiras Provavelmente soltou o pininho dentro A gente vai dar uma olhadinha agora Pra ver se realmente foi isso ou não Isso aqui é um pequeno acidente ó Mas se a mãe dele ver essa mesa Até eu apanho A gente tá pronto Que é esse pininho aqui Não sei se dá pra ver aqui o pininho Ele vai tentar dar um grau E vamos dar outra vortinha com ele Calma aí Ai que grude A gente ó O mecânico que é mecânico Tem que dar uma paradinha né O pit stop também da gente Não querba queixinho Querba queixinho é Querba queixinho é uma delícia Ai 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 Meu Deus doutor Muito bom É bom demais Vamos ver como é que ele tá por dentro Misericórdia Isso aqui é porque ele botou muito óleo E não esperou escorrer E nem limpou Tá vendo ó Aí junta com a areia Faz um creme de amendoim Ui que gostoso Isso porque a gente já tirou Dois quilos e meio E já bateu uma laje com as areias Que tinha dentro dele ó Misericórdia doutor É muita areia Muito grude Esse aí é o carrinho né Como a gente falou Ele tá com um probleminha Não é aqui a questão do pino Porque eu dei uma olhadinha O pino não tem como soltar A questão é que essa roda aqui Ela tá solta Então alguma engrenagem aqui Ou tá comida Ou tá solta aqui Qualquer corrente pode fazer Depois de um vídeo Eu vou vir aqui com as minhas ferramentas Pra gente dar um grau aqui ó Foi o que? É Então a gente vai ver aí Qual é a coisa aqui Na próxima sexta ou sábado Eu trago as ferramentas E a gente vê isso aqui tá A gente dá uma desmontada Pra ver a cagada Que esta criatura fez Menino bonitinho Rostinho angelical Mas é um capeta sim Três dias já deixou assim ó Já ó Comeu uma suspensão Que não vai mais Já comeu aqui embaixo Que colou Raquebou o controle Não sei o que lá Ixi Maria Tem que mandar fazer Um carrinho de ferro De alumínio Pra poder aguentar A perdinha Viu Só de peixe de ferro Nem de cego Né Pedro Meu Deus Ela tem vergonha Doutor Então é isso aí galera Vamos encerrando agora o vídeo né Só lembrando Você que ainda não é inscrito No canal já sabe Se inscreve Compartilha Daquele joinha Né o famoso Tapa no dedão E deixa aqui ó Nos comentários Tudo que vocês estão achando Daqui do vídeo Porque a opinião de vocês É muito mais importante Beleza Vamos ver aqui Que horas são Opa Ajeita o relágio São exatamente Foco Duas Quarenta Mais ou menos Eu acho que daqui Pra três horas Eu chego em casa E mais ou menos Daqui pra quatro horas Eu já jogo esse vídeo Aqui no canal E já vamos começar As lives E aí Perninho Vai pro Free Fire Hoje Brabíssimo No boiar Aí tá certo Então vamos lá Né galera Tô puxando o cabo Que é um absurdo Tô puxando o cabo Que é um absurdo Meu Deus Ele é um lampião Do Free Fire Doutor Vem segue né galera Eu sou o doutor do Bragg Juntos no Mais Fortes Fiquem com Deus E fui Tchau 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 Tchau